Olá, meus amigos e minhas amigas do canal da Classific Carros. Hoje eu vou apresentar pra vocês um Megane RT 1.6 16 válvulas, veículo do ano de 2003, completo. Faro-choques na cor, faróis de milhas. Aero 15 com o perfil do pneu 19560. Carro muito bem conservado. Vou mostrar pra vocês a parte interna. Vidros e travas elétricas. Banco do motorista com ajuste de altura. O veículo tá muito bem conservado mesmo. Possui direção hidráulica. Airbags duplos. Vou mostrar pra vocês o painel. Esse é o painel do carro. O veículo com 95 mil quilômetros rodados. Pelo ano dele, ele foi muito pouco rodado. Tá muito bonito mesmo. Air quente, air-condicionado, desembaçador traseiro. Câmbio de 5 velocidades. Veículo ideal pra você que tá buscando um veículo completo pro dia a dia. Com certeza o Megane vai te atender muito bem. Pronto, os traseiros possuem dois encostos de cabeça. Vou mostrar pra vocês o porta-malas. Bem amplo. E pessoal, lembrando que todos os nossos veículos possuem um lado de vistoria cautelar. E o esperante que você tá comprando um veículo de qualidade. Vizeta de qualquer histórico de sinistro, leilão ou até mesmo locação. É o Megane RT, só aqui na Clássica de Carros. Nosso endereço é rua Carina Florencio, número 410. Nossa loja é Clássica de Carros. Nosso site é ovocêdecarro.com. E o nosso telefone é 019-3243-6665. Essa é a Clássica de Carros. Negociando veículos e fazendo amigos. Vem pra loja, vem! Vem pra loja, vem!